Olá pessoal, olha eu aqui de novo, na sequência, por que eu escolhi Forever, por que eu permaneço nessa empresa? Já recebi muitas propostas de outros markets, propostas mirabolantes, lideranças que faziam parte da Forever e acabaram indo para outras empresas e aí fica naquela de querer levar mais outras lideranças, enfim, recebi muito tudo isso. E por que você permanece, Adriano? Por que você escolheu a Forever? Essa é a pergunta que eu recebo diariamente, então eu estou fazendo aqui a sequência dos vídeos, por que eu escolhi a Forever. Um dos fatores que me levou a permanecer e estar muito feliz nesse negócio, sabe o que é? É o respeito, o carinho que o dono dessa empresa tem com todos os seus cadastrados. E ele não mede isso por nível, por PIN, por qualificação dentro da empresa, não, não. Todos. Eu já tive o prazer de presenciar várias cenas dessa natureza, tá? São 11 anos que eu faço parte dessa companhia, são 11 anos vivendo momentos com a diretoria nacional, vivendo momentos com o dono da companhia, o Sr. Rex Moe, que hoje quem toma conta é o Greg Moe, que é o filho que está tomando conta do negócio, o Forever Living. São 19 viagens internacionais que a gente já coleciona nesse negócio, junto com todo esse corpo gestor, junto com o dono da empresa. E aí você vive, né? Em momentos de festas, momentos de jantares, de café da manhã, de treinamentos. Então você está ali e você consegue ver como eles tratam, né? Cada distribuidor, cada pessoa que faz parte da Forever Living. Nesses momentos, nessas ocasiões, e também já vi muitos outros casos onde são coisas mais personalizadas, do tipo, olha, eu queria ter um contato direto, falar direto com o diretor, eu queria ter uma dúvida direto com o dono da empresa, com a liderança internacional, o setor financeiro, o setor administrativo, o TI da companhia. Cara, é muito, muito bacana isso. Eu faço parte do mundo corporativo, dos negócios tradicionais também, enfim, sou palestrante corporativo e eu vejo, eu sei como é tratado, como é visto cada posição, cada pessoa e tudo mais, como é medido isso. E na Forever Living, na Forever Living, eu volto a repetir. Isso me deixa muito contente, muito feliz, quando eu vejo essas situações, esses momentos, de como é tratado as pessoas que fazem parte do negócio, junto à diretoria e ao dono da empresa Forever, o Sr. Rex e o Sr. Greg Moe, que é pai e filho, toma conta do negócio. Cara, é muito bacana isso, o respeito, a ética, a transparência, tanto que ele fala muito assim, a Forever é o poder do amor. E a gente vê isso toda hora, todo instante. Portanto, você faz parte do multinível, do marketing de rede e quer realmente fazer parte de um time, de pessoas sérias, como uma empresa séria, fidedigna, eu recomendo, eu garanto para você a Forever Living. Vem com a gente, faz parte aí do CTD Team, porque esse time tem as ferramentas que você procura. Aqui, fique certo que você faz o gol, tá bom? Eu estou na sequência aqui dos vídeos, porque eu escolhi Forever. Se você achou legal, curte, compartilha, comenta, tá bom? E assiste o próximo vídeo. Falou, Adriano Aristides, gerente de Safira, FBO, Forever Living.